Já faz algum tempo que eu recebi uma mensagem do meu amigo Thiago Maranhão perguntando se eu sabia um jeito de responder e-mails pelo celular sem usar as mãos. Na época eu fiquei devendo uma resposta para ele porque eu não conhecia nenhuma tecnologia que permitisse isso e fosse acessível. As assistentes de voz Google, Siri e Alexa ainda não são capazes de controlar totalmente o smartphone. Porém, um tempo depois eu fui na casa da minha amiga Ana para fazer a automação da televisão dela e lá ela me mostrou isso daqui, o Colibri. Esse mouse de cabeça que permite que a gente controle totalmente o celular sem utilizar as mãos é o Colibri. Claudinho e Buchecha já diziam, controla o calendário sem utilizar as mãos. Eram visionários realmente. Eu fiquei fascinado por esse dispositivo assim que a Ana me mostrou e surpreso por ser uma tecnologia brasileira. E é por isso que eu entrei em contato com o pessoal da Colibri e pedi para testar esse dispositivo e mostrar para vocês aqui no canal. O Colibri é uma tecnologia que funciona via Bluetooth, tem bateria interna e é carregado por um cabo micro USB. E ele é compatível com o iPhone e também com o Android. Agora eu vou mostrar para vocês como é fácil de conectar. A gente aperta aqui essa parte de trás e já ligou. Ele acendeu uma luzinha ali, que está verde e laranja. Agora a gente vai no nosso Bluetooth e conecta. Como eu já tinha conectado, aqui já conectou automaticamente. Mas digamos que eu não tivesse. Eu vou apertar em desconectar e esquecer. Desconectei o dispositivo. Então para eu conectar, eu vou aqui na minha abinha Bluetooth, parear novo dispositivo. Ali está a Colibri. Clico nele. Aperto permitir, parear. E pronto. Já está conectado. E olha ali, eu tenho um mouse de cabeça plenamente funcional. Aqui meus amigos, eu estou com o Colibri instalado. E veja que ele tem um mouse. Onde eu mexo a cabeça, eu consigo mexer esse mouse. Para cima, para baixo. E se eu clicar aqui, eu pisco o olho esquerdo e arrasto. Rolei para o lado, como se fosse com o meu dedo. Aí se eu quero abrir algum aplicativo, eu também consigo fazer dessa forma. Por exemplo, eu vim aqui do e-mail, pisquei meu olho. Abri a minha caixa de e-mails aqui. O e-mail, inclusive, do e-nota fiscal. Venho aqui embaixo. Clico e arrasto para cima. Pronto. Saí para a minha tela inicial novamente. Assim, a gente consegue usar. Eu posso também, se eu for rolar, por exemplo, voltar lá no e-mail. Cliquei aqui. Se eu quiser rolar para baixo, eu inclino a cabeça para um lado. Se não me engano, é para cá. Estou rolando para baixo. Quero parar de rolar. Parei. Quero rolar de volta para cima. Inclino a cabeça para o outro lado. Pronto. Voltei para a parte de cima. E isso é fascinante. Para você digitar, vai ser a mesma coisa. Por exemplo, eu vou vir aqui no botão de responder. Apertei para responder. Eu vou digitar aqui. Quando você erra, você reseta, digamos assim, a posição. Aí, ó. Oi. Lembrando, gente, eu não uso no meu dia a dia, né? Porque eu tenho o controle das minhas mãos. Mas isso aqui, a pessoa com poucos dias vai ter muita destreza para fazer isso aqui, né? Opa. Ah, tinha que ser mais rápido, ó. Eu estava segurando muito tempo, clicado assim. Ele estava fazendo um clique longo, ó. Por isso que ele ia para os emojis. Mas tem que ser um piscar bem rápido, ó. Olha só. Tem que ser rapidão para ele fazer o... Fazer o clique normal, não o clique longo. Por padrão, como eu falei, o Colibri vem com um clique automático. Ou seja, onde você parar a tua cabeça, ele vai clicar sozinho com o tempo. Mas a gente consegue baixar um aplicativo chamado MyColibri e mudar isso. Customizar o controle dele. Eu prefiro, do que o clique automático, as opções da gente conseguir clicar ao piscar o olho. Que ele faz esse barulhinho, inclusive. Eu acho essa opção bem mais interessante do que o clique automático. Mais prática para o dia a dia. Mas aí vai da pessoa, como ela se adaptar melhor, né? Como eu falei, eu sou canhoto. Mas a gente consegue trocar o lado do Colibri. Você pode apertar aqui, ó. Que ele tem um ganchinho que prende na armação. E aí, nessa pecinha aqui, ó. A gente vai segurar firme a parte de baixo. Vai empurrar para destacar, ó. Ele destaca facilmente. Aí a gente vira de lado. Porque o lado que tem que estar, o sensor tem que estar para frente. Ele tem um sensor aqui para pegar o seu piscar dos olhos, né? E aí a gente faz a inversão aqui. Opa! A inversão do Colibri. E pronto. Já pode acoplar do outro lado. Ó. Você engancha aqui. Aí. E pode usar da mesma maneira. E tem outra coisa ainda mais massa. Como é destacável, dependendo da sua armação, você vai poder, inclusive, usar assim, ó. Você vai poder colocar no seu óculos convencional. Se você já tem um óculos em casa, você vai, né? O meu, a minha armação, não permite muito bem. Mas se você tiver uma armação mais achatada, você vai conseguir acoplar aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar uma... Fazer uma gambiarrazinha para acoplar nessa minha armação. Ó. Até nesse aqui dá, ó. Consegui. Ó. Tá acoplado. Só que esse com a armação muito fininha, não fica tão bem encaixado quanto as armações mais achatadas, tá? Eu tenho outro aqui também. Quem sabe eu mostro mais adiante no vídeo pra vocês, na magia da edição. Né, Gui? A gente coloca aí pro pessoal ver. Quero mostrar pra vocês outra coisa interessante aqui do Colibri. Estou gravando a minha tela e, no momento, ó, o Colibri tá ligado, mas não tem mouse nenhuma aparecendo, porque eu fiz sinal de negativo com a cabeça pra ele pausar, pra ele parar de agir um pouco. E aí, pra ele voltar a funcionar, eu faço sinal de positivo, faço sinal de sim, ó. Ó. Fiz o sim e ele voltou a funcionar. Agora, eu vou fazer que não pra também botar ele em pause mais um pouquinho. Ó. Agora, pausou e não está ativo. Sim. Voltou a funcionar. O Colibri pode ser alugado, mês a mês, você pode pagar uma mensalidade pra ter ele na sua casa, ou você pode fazer uma compra única e adquirir ele pra sempre, em definitivo. Isso é muito legal, porque dá pra gente alugar ele por algum tempo, um mês, dois, e testar pra ver se nós realmente vamos nos adaptar ao uso. E também, se você tiver com alguma restrição no movimento das suas mãos, ou do uso das mãos que seja temporária, você pode usar o Colibri enquanto essa situação está ocorrendo e, depois que terminar, devolver o dispositivo. Na data de gravação desse vídeo, o aluguel mensal do Colibri está saindo por R$ 129,00. E a compra, em definitivo, está por R$ 2.990, com garantia de 3 anos pro produto. Agora eu quero mostrar pra vocês o potencial do Colibri no uso cotidiano. Lá está a minha TV, ela tem um Fire Stick conectado, um Fire TV Stick, e aqui está o aplicativo do Fire TV Stick. Imagina uma pessoa que não tem o movimento das mãos, ou nem mesmo tenha as mãos em alguma situação. Ela pode pegar o Colibri, conectar aqui no aplicativo, com um clique ela vai pra tela inicial lá do Fire Stick, mais um pra direita, outro, 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 outro. Agora ela entrou no aplicativo da Netflix. Com mais um clique, ela já está assistindo um conteúdo ali na tela, sem usar as mãos, sem depender de nenhuma outra pessoa. Claro que a Amazon Alexa também tem alguns comandos de voz que facilitam, mas se a pessoa não está muito familiarizada com isso, ela quer usar apenas o smartphone, ela consegue dessa maneira. Conteúdo literalmente num piscar de olhos. Todo mundo que aluga ou compra o Colibri recebe um treinamento online pelo Google Meet. Quem fez o meu treinamento foi o Esdras, um abraço Esdras, ele foi fantástico, me tirou todas as dúvidas, me explicou tudo com calma, foi super didático, eu fiquei muito encantado com o treinamento que eu recebi, acho que eles estão fazendo um baita trabalho lá na Colibri. Esse mouse de cabeça pode ser usado por pessoas com paralisia cerebral, sequelas de AVC, lesões de medula, pessoas com malformação nas mãos, pessoas amputadas, enfim, tem muita gente com dificuldade de uma coisa tão básica quanto controlar o celular e esse dispositivo com certeza vai transformar a vida de muita gente. Aliás, vai não, já está porque tem muitos depoimentos e feedbacks no site da Colibri mostrando pessoas de verdade que usam, se beneficiam do Colibri para conseguir ter autonomia no dia a dia. Se você conhece alguém que tem alguma dificuldade para fazer isto, mostra o Colibri, mostra esse vídeo, encaminhe o vídeo para essa pessoa que você vai estar ajudando a melhorar a autonomia do dia a dia dela. Eu mostrei para vocês o Colibri sendo usado no celular, mas ele também pode ser utilizado no computador ou até mesmo no tablet. E para quem tem computador com Windows, além do Colibri e do uso tradicional, também existe um segundo aplicativo chamado Pollen, desenvolvido pela Tix, que é a mesma empresa que desenvolveu o Colibri. E ele tem ainda mais opções que são úteis para quem não consegue usar as mãos, como por exemplo, um botãozinho dedicado para a gente tirar print da tela, que no computador tradicional a gente teria que fazer várias ações ou apertar mais de uma tecla ao mesmo tempo, que a gente não obviamente consegue fazer tradicionalmente com o Colibri. Colibri, mas com um atalhozinho do Pollen você vai conseguir. Quero agradecer a toda a equipe lá da Tix, em especial a Nath, que me ajudou com o envio do Colibri. Obrigado pessoal, vocês são demais. E parabéns por esse belíssimo trabalho que tem ajudado tanta gente pelo Brasil. Espero que você que assistiu o vídeo tenha gostado. Inclusive, deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou ler e a gente se vê no próximo. Um abraço, até mais!